Bem-vindos ao TecPodcast, um projeto do Sindinfo, representante da indústria de tecnologia do Estado de Minas Gerais, para o qual convidamos os C-Levels das maiores empresas de tecnologia do Estado para compartilhar sua trajetória, experiências de mercado, processos de gestão e visão do futuro. Eu sou a Inácia Soares, jornalista e atuo na cobertura do setor de negócios e empreendedorismo há 23 anos. Já entrevistei milhares de empresários, executivos, especialistas e curto muito cada um desses momentos, porque é um privilégio conhecer mais sobre a trajetória dos profissionais que movimentam o nosso mercado, além, claro, de ser um grande aprendizado. No episódio de hoje eu vou conversar com Flávio Azevedo, que é CEO São Paulo e Mercado Internacional da empresa Tots, que para quem não sabe foi a primeira multinacional brasileira no setor de serviços. O Flávio tem mais de 20 anos de experiência na área de TI, tecnologia da informação, e já passou por empresas como SAP, Neores e Veta. É formado em administração de empresas, com MBA pela Fundação Dom Cabral, pós-MBA na Universidade Kellogg, em Chicago, nos Estados Unidos, e também pela Universidade de Empreendedorismo e Inovação, em Stanford, na Califórnia. Flávio Azevedo já empreendeu no segmento e hoje segue a sua carreira como executivo, conselheiro de empresas e investidor anjo. Flávio Azevedo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Inácio. É um prazer estar aqui com vocês. Flávio, eu quero começar entendendo como é que se arruma tempo para estudar fora do país, tendo uma carreira de executivo, que também já foi empreendedor, tão atribulada. Como é que você faz para se organizar? Opa! Esse é um desafio gostoso, né, Inácio? A gente, durante a vida, aprende a estudar aquilo que a gente gosta. E eu tive um chefe que sempre me falava o seguinte, Flávio, o seu décimo terceiro, não gasta ele não. Usa ele para sempre se reciclar. Então, no nosso segmento de tecnologia, e eu acho que hoje isso reflete em qualquer outro segmento, né, é super importante a gente estar antenado aí com as tendências que estão chegando, né. Então, eu sempre me organizo, né, para que eu possa realmente fazer um curso e eventualmente estar mais ligado aí ao que está acontecendo no mundo. Agora, esses cursos, né, quando a gente vai para fora do país, eles demandam mais tempo, semanas, meses, dependendo da profundidade, até mais de um ano. Mas no dia a dia, quando você está nas suas tarefas de executivo, na sua rotina, como é que você faz para se manter atualizado? Que tipo de consumo de informação que você faz? É, eu acho que hoje a gente tem informação na palma da nossa mão, né, com a internet, com o celular, a gente consegue aí se atualizar bastante. Então, o que eu faço é seguir algumas pessoas âncoras no LinkedIn e nas mídias sociais, que são gurus aí do mercado e que sempre trazem novidades, né. Então, ou seja, eu sempre tento buscar essas pessoas e essas notícias, né, esses blogs de notícias que se tem, para que a gente possa se atualizar bastante. Excelente, porque assim você não deixa passar aquilo que está acontecendo no dia, né. Exatamente, né, e acaba que sempre tem algo novo, né, eu brinco que todo dia tem um chinês inventando algo. Então, a gente tem que estar na frente de tudo. É, ainda mais você, Flávio, que trabalha com mercados internacionais. Você está no exterior e você depende de oscilação de humores, não é só de oscilação de dólar, não, né. A gente sabe que você trabalha em uma área que é delicada porque lida com a estabilidade mundial e aí, dependendo do que estiver acontecendo nesse país ou naquele, que muitas vezes podem ser fortes o suficiente para ter uma ancoragem aí na estabilidade do humor internacional, você precisa também estar muito informado sobre o que acontece fora do Brasil, né. Ah, com certeza, né. E é um desafio porque hoje a gente tem clientes em aproximadamente 42 países e a gente lida com culturas diferentes, né, Inácio, e com realidades econômicas também distintas uma das outras. Então, você tem que conhecer a cultura, você tem que conhecer como está a economia daquele mercado para que você realmente enderece os esforços necessários com time adequado, né, e com time adequado para cada mercado. Então, realmente é um desafio, é um desafio. A TOTUS é considerada, Flávio, me corrija se eu tiver errado, a empresa de tecnologia de maior porte aqui no nosso país, confere? Confere, certinho. Pois é, isso significa ter soluções para segmentos diferentes, não só no Brasil como no exterior, como nós estamos dizendo. Hoje, qual é a maior demanda? Porque vocês cresceram com os IRPs, né, que são aqueles softwares usados para sistemas integrados, na verdade, para administrar todas as áreas de uma empresa, de A a Z. Hoje, qual é a maior demanda? Continua sendo os IRPs? Também, né, o que que acontece, né, a TOTUS, né, como você mencionou, a gente brinca que foi o primeiro unicórnio brasileiro, né, a primeira empresa startup aí a abrir o capital no segmento de tecnologia, e a gente hoje tem mais de 50% de market share no mercado, o que nos dá aí a liderança no Brasil, é uma liderança bem disparada aí dos concorrentes. E na América Latina, a gente já está com 35% de market share, então a gente continua sendo, não só no Brasil, mas também a maior empresa de tecnologia da América Latina hoje, né. O que que a gente comenta bastante, né, Inácia? A TOTUS evoluiu muito em cima do ERP, então ela segmentou cada vez mais os ERPs, então hoje a gente não tem mais um ERP genérico para qualquer segmento. Quando a gente fala do segmento educacional, eu tenho uma especialização para esse segmento, quando eu falo de saúde, eu tenho outra especialização para o segmento de saúde, manufatura, serviços, jurídico, né, e hoje a gente fala em torno de 12 segmentos, tá, então acho que a TOTUS alcançou uma maturidade muito forte nesse ponto de verticalização e aderência de cada segmento. E a gente analisando o potencial e as oportunidades, com 50% de market share, o que mais de valor a gente consegue entregar para os nossos clientes? Esse foi o nosso maior desafio. Então a gente criou mais dois pilares, um chamado de Techfin, que é uma empresa, é um trocadilho mesmo, né, uma empresa de tecnologia tecnologia levando serviços financeiros para o mercado e adquirimos uma empresa chamada Supplier, que oferece crédito para empresas, para a indústria, né, então hoje a gente tem soluções de crédito consignado, soluções de antecipação de crédito, pagamento, então são soluções que acabam agregando mais valor ainda para um ecossistema da TOTUS, né, isso tudo integrado já aos ERPs. Mas para eu entender um espelho da TOTUS hoje, os ERPs representam mais de 50% do faturamento? Continua representando ainda mais de 50% do faturamento, sim, né, até porque a gente tem uma receita recorrente que vem dessa base instalada, né, e o que a gente está fazendo, a TOTUS cresceu muito por M&A, né, consolidou o mercado de ERP nacional e isso reflete aí na receita. O que a gente está tentando fazer agora é crescer essas outras áreas, né, então até que fim é uma unidade de negócio super estratégica para a companhia, onde a gente realmente está emprestando dinheiro para o mercado, vamos dizer assim, e o outro pilar é a TOTUS gestão, né, o que que é a TOTUS gestão? A gente quer ajudar o nosso cliente a crescer, a mudar o ponteiro da empresa. Então são soluções de omnicanalidade, soluções de CRM, soluções de e-commerce, que fazem com que a gente consiga ampliar a atuação dos nossos clientes no mercado e consequentemente aumentar a receita dos nossos clientes. O Flávio, a TOTUS começou lá no sul do país, né, com a microciga e aí foi crescendo organicamente, depois foi começando a comprar empresas até parecidas com o tamanho dela, comprou empresa maior do que ela e foi crescendo, crescendo. A minha pergunta para você agora é, o apetite da TOTUS por comprar empresas continua grande ou crescimento orgânico, né, vocês investindo internamente voltou a ser a principal estratégia de expansão dos negócios da TOTUS? É, o crescimento por aquisições, ele continua sendo estratégico, ano passado a gente adquiriu, se não me engano, meia dúzia de empresas, mas muito focado nesses dois pilares que eu comentei, na Tecfim e também na parte de gestão, na parte de crescimento ali, de business performance, que a gente chama. No que diz respeito ao ERP, a gente basicamente já consolidou muita coisa, Inácio, então a gente não vê tanta oportunidade mais no mercado, seria comprar mais no mesmo, né, então a gente entende que já está bem maduro com as soluções de ERP e agora a gente precisa alcançar um patamar diferenciado para os nossos clientes, tá? Flávio, aquisições são uma forma muito estratégica, como você disse, e mais rápida de expansão, de fortalecimento do negócio, mas ela traz aquele desafio, né, esse processo de aquisições, traz desafio de fazer uma compactação das culturas, né, das empresas que são adquiridas, que entram para o negócio da TOTUS e com o próprio DNA da TOTUS. Eu sei que não é a sua área específica de atuação, mas como CEO, você passa por isso e com certeza já lidou, nem que seja tangencialmente, com esse desafio. Qual que é o segredo para dar certo? Bom, eu acho que é feita uma análise bem criteriosa, né, em cima da oportunidade e da tendência de mercado, então a gente consegue fazer um planejamento estratégico para os próximos cinco anos, isso nos dá aí uma viabilidade, né, do que o mercado está consumindo. Para você ter uma ideia, a gente fez o maior M&A da TOTUS no ano passado, que foi a aquisição da RD Station, que é uma solução que se conecta aí com Big Data de mídias sociais e a ideia é a gente fazer uma análise de comportamento, de consumo dos nossos clientes e dos clientes dos nossos clientes. A gente quer alcançar aí a última milha. Então, ou seja, toda essa engenharia de aquisições, ela passa por uma estratégia da TOTUS, estudando bastante os clientes que já são clientes TOTUS e também as tendências de mercado. E aí, sim, a gente parte para uma fila de aquisições, né, então existem vários candidatos, esses candidatos são avaliados, essas empresas são avaliadas com critério muito rígido e a gente tem também, Inácia, a Idexo, a Idexo, que, né, Idexo quer dizer ideias exponenciais, é o nosso braço de incubadora de startups. Hoje a gente tem cerca de 60 startups dentro da Idexo e a nossa ideia é acelerar essas startups ou através do ecossistema TOTUS abrindo, né, a nossa base instalada para se tornarem clientes da startup ou eventualmente fazendo uma aquisição dessa startup. Se fizer sentido, a gente, né, se ela tiver fit com a nossa tese, a gente acaba adquirindo essa startup para agregar valor ao nosso portfólio. Você trouxe um assunto maravilhoso que é esse movimento que as startups estão promovendo no mercado brasileiro, no mercado internacional como um todo, né, e a minha pergunta para você é, nessa incubadora, na Idexo, vocês quando vão ali selecionar os projetos que vão entrar e passarem a ser trabalhados lá dentro, vocês têm, claro, uma visão do que vocês acham que é interessante dentro de uma análise mais estratégica, como você acabou de dizer. Mas também deixam aquele espaço, Flávio, para as startups que trazem ideias completamente diferentes daquilo que vocês imaginaram na análise que vocês fizeram de futuro? Ah, tem, tem várias surpresas, né, a gente se depara com surpresas boas, como também muitas vezes a gente espera que a startup vai conseguir dar o punch que a gente precisa e acaba não seguindo em frente com aquela startup. Então, basicamente, a gente tem uma metodologia de bench, que a gente chama, que é de três meses, onde a gente mentora junto com outras empresas que investem na Idexo, que são apoiadores da Idexo, e a gente tem um programa de mentoria das startups. Então, dentro desses três meses, é o momento, vamos dizer, os três meses de experiência, né, da startup dentro da Idexo. Ela dando fit, a gente investe, né, e segue com uma estratégia de ou fazer uma parceria com a startup para revender os produtos dela, ou eventualmente fazendo uma aquisição. E se não dando certo, a gente, com muito respeito, né, a gente agradece e fala, olha, não segue o caminho da estratégia que a gente traçou, e continuamos amigos de mercado, mas cada um por si. Tem quanto tempo, Flávio, que vocês montaram a Idexo? A Idexo, se não me engano, ela foi criada em 2017, ou 2018. Então, já deu tempo de dar frutos, né? Já deu tempo, já tem startups que passaram por lá, que já pegaram investimentos de fundos, e que já estão aí, a troca de outras, né, já estão em outras séries, né, de investimento, né. Então, uma delas foi a Newe, que passou aqui pela Totos, a própria Digibi, também, que é uma empresa que trabalha com integração, ou seja, tem algumas muito boas que já passaram por aqui, sim. Bacana. Flávio, deixa eu te perguntar agora um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Quando você assumiu a área de negociações internacionais da Totos, além do próprio mercado de São Paulo, você já tinha experiência com atuação em mercados internacionais? Já. Eu já tinha trabalhado, né, quando eu tive as minhas passagens pela SAP e pela Neores, a SAP é uma multinacional alemã, e eu era responsável por um segmento que a gente chama lá de Music Mining. E esse segmento, eu atuava para toda a América, né, ou seja, então, quando a gente pega empresas como ArcelorMittal, por exemplo, que tem unidades no mundo inteiro, a gente acabava se relacionando com vários outros países, atendendo um único cliente, mas com culturas diferentes. E a Neores é uma empresa que é o Red Quarter, a matriz dela é no México. Então, ali mesmo já é uma empresa multinacional também, e que trabalhava globalmente. Vamos falar, então, um pouquinho de experiência de bastidor? Em negociações internacionais, quando você tem culturas diferentes em uma mesa de negociação, seja ela presencial, né, o que a pandemia andou dificultando, mas seja nesses meetings online, que cuidado que você toma, sendo um bom brasileiro, um bom mineiro, que é espontâneo, né, se expressa com muita naturalidade, que tipo de cuidado que você toma para não ferir melindres em uma mesa com ocupantes de outros países. Verdade, verdade. O que eu aconselho, Inácia, é, quando eu estive em Kellogg, eu tive uma cadeira lá de negociações internacionais, e realmente a gente tratou exatamente esse ponto, né, e foi bem interessante, porque na aula você tinha pessoas do mundo todo, então a gente realmente simulou negociações com executivos de outros países, então foi bem bacana. E o cuidado que eu falo é exatamente esse da cultura, né, o brasileiro, ele tem o sangue quente, ele é latino, né, ele gosta de abraçar, ele gosta de afeto, o mineiro, então, né, nem se fala. Então, a gente tem que chegar com calma, né, com respeito em cada lugar, tem que sim entender a cultura, então tem que jogar no Google como que é a cultura de cada país, para realmente ver o que que eles estão, em que que eles acreditam, né. Então, os nossos vizinhos aqui, por exemplo, se você pega a Argentina, a Argentina é muito parecida com o Brasil, né, até pela proximidade, né. Se você vai para o México, por exemplo, o mexicano, ele já puxa um pouco mais a cultura dos Estados Unidos, que é uma cultura mais fria, uma cultura mais América do Norte, né, então você tem que ser mais direto ao ponto com o mexicano, né, você não pode ficar dando rodeio. E com a Colômbia, por exemplo, o colombiano é muito parecido com o BH, né, Então, lá eles gostam de juntar a turma, de almoçar junto, então, ou seja, cada país tem uma característica diferente. E isso, querendo ou não, influencia na hora da negociação. Deixa eu exemplificar um pouquinho melhor, né. Eu, quando eu cheguei na TOTUS em 2013, a gente estava negociando com a SOMITOMO, na empresa japonesa, com os japoneses. E a gestora comercial veio, trouxe para mim um ponto que foi o seguinte, Flávio, a gente já está aqui com tudo feito, a gente já fez a proposta, já negociamos o preço, já fizemos todas as apresentações que deveriam para o cliente, já discutimos escopo, e ele não assina. Tem um mês que está parado e ele não assina. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos levar ele ali no Chapuri e vamos pagar um almoço mineiro para ele, e chegando lá nós vamos comprar uma pinga para ele, nós vamos dar de presente uma pinga para ele. Ele falou, uma pinga? É, uma pinga. E aí eu falei com o japonês assim, olha, isso aqui é um presente, queria, com esse presente, agradecer a confiança em nossos serviços e dizer que a gente está aqui à disposição para entregar o melhor produto, o melhor serviço para vocês. Aí eu pedi licença, fui ao banheiro, na hora que eu voltei, o contrato estava assinado. Saída estratégica a sua indo ao banheiro, hein? Exatamente. Então, lá no curso, a gente aprendeu que o oriental, principalmente o japonês, ele tem a cultura de você dar um presente, mas é um presente simbólico, para afirmar a confiança do relacionamento. E sabendo disso, eu acabei usando a minha estratégia. E comprei uma pinga, falei que era uma pinga muito boa, mas era uma pinga mediana, que deve ter custado uns 50 reais e está tudo certo. O importante é o símbolo ali da confiança, selado na pinga, né, Flávio? Exatamente. Agora, olha só, você falou aí da resistência de um cliente japonês para assinar um contrato. Eu estou me lembrando aqui das diversas vezes que eu ouvi empresários dizendo, por exemplo, diante de uma empresa tão grande quanto a TOTOS, multinacional, atuando em mais de 40 países, de ele ficar deslumbrado com o know-how de vocês, com a experiência acumulada de vocês em tantas décadas de trabalho, ou seja, venceram e viram de tudo. Só que ele tem um certo medo, às vezes até uma certa resistência em assinar contrato com uma empresa tão grande. Eu quero que você me explique o que você faz para convencer aquele empresário, principalmente os mineiros, mas não somente os mineiros, como a gente viu aí, um pouco resistentes, que acham que a TOTOS é grande demais para a empresa dele. O que você fala? É, o que acontece, Inácio? A gente acaba contando a nossa história. Por que eu falo isso? A nossa história são de empresas, como você disse, a Microssiga, ela nasceu de baixo, então ela foi crescendo, e o grande mercado dela sempre foi empresas de médio e pequeno porte e empresas familiares. Então, quando a gente encontra esse tipo de resistência, a gente fala que essa essência ela continua dentro da TOTOS, então a gente tem soluções e ofertas empacotadas para qualquer porte de empresa, seja ela uma empresa pequena ou seja ela uma empresa de bilhões de faturamento. Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma Marfrig, que é cliente da TOTOS, que fatura 20 bilhões. A gente tem agora uma Plena Alimentos, que se tornou cliente nosso aqui em Belo Horizonte, super conhecida, que passou por tudo isso. Era uma empresa familiar, que se tornou uma empresa grande, e que agora se profissionalizou de uma forma diferente. E aí ela precisa ter mais controle e gestão. Então, para cada tipo de empresa, para cada porte de empresa, a gente desenvolveu uma oferta diferente. mas quando a gente fala da nossa essência, de onde que a gente começou e por todo o caminho que a gente trilhou, ou seja, o pequeno empresário acaba entendendo, fala, poxa, que bacana. Então, eles desenvolveram uma plataforma que vai me dar escalabilidade. Então, eu posso crescer dentro da mesma plataforma que ela vai me dar essa escalabilidade, crescimento, sem precisar mudar o meu software de gestão. Ô Flávio, há 25 anos atrás, quando os primeiros sistemas integrados chegaram ao Brasil, havia uma estranheza enorme das empresas de como é que funcionavam esses softwares, e era uma confusão danada para implantar. E eu fico imaginando que agora, em pleno ano de 2021, às vésperas aí da gente se confrontar com o que 2022 vai trazer para a gente, se isso mudou, já que muitas empresas hoje que, por exemplo, contratam a TOTOS, elas já tiveram algum IRP antes, não gostaram, tiveram algum tipo de insatisfação. A implantação, após essa experiência que o cliente já teve, é menos dolorosa, é mais fácil, é mais ágil, o mercado está aprendendo, existe uma pedagogia aí da tecnologia de informação que evolui o nosso mercado? Sim, evoluiu bastante, e eu diria que é o seguinte, o nosso desejo, Inácia, eu falo um termo aqui que é Netflix Satox, a gente quer que os nossos clientes entram dentro dos nossos softwares, utilizem o nosso software que seja fácil de entrar e fácil de sair, mas quando você trata de um IRP, o IRP, ele ainda precisa de uma consultoria de processo para configurar o software, então, é um mal necessário, vamos dizer assim, e o que a gente fez para melhorar isso? A gente desenvolveu metodologias que são templates pré-configurados, que tem um escopo pré-definido, por porte, por segmento, e dentro desse escopo, a gente consegue entregar projetos de curto prazo, então, a gente fala de meses, de dois meses, de três meses de projeto, no máximo. E com a vinda da pandemia, eu acho que acelerou um desejo nosso que era fazer uma metodologia de implementação digital, remotamente. Então, ou seja, sem precisar daquele tanto de gente dentro da empresa, consumindo espaço, consumindo energia, e etc., onde a gente consegue fazer um projeto hoje completamente remoto e de uma forma muito mais rápida, para o cliente. Então, isso tudo evoluiu, com outras metodologias de implementação, quando a gente fala de ágil, de scrum, que são metodologias de mercado, a gente adaptou a nossa metodologia de entrega de projeto. Para a gente encerrar esse tópico, Flávio, quando o cliente, então, tem uma experiência de um IRP que tenha sido mal sucedido, por exemplo, mas pelo menos ele conhece como funciona, sabe como é bom ter um IRP, como é importante, ou quando ele nunca teve um IRP. Qual que é a situação mais fácil de lidar? Olha, eu acho que o cliente novo, hoje é difícil você ver um cliente novo que nunca teve um IRP, ou ele teve alguma experiência com algum outro concorrente, uma outra empresa que ele trabalhou, ou eventualmente ele já utilizava um software, né? quando a gente vê esses casos, a gente vê muito caso de startup que está iniciando do zero. O que a gente recomenda é vai para o padrão, usa o IRP standard. Como a empresa está novinha, sem vício, você pode usar o que a gente chama de melhores práticas, ou seja, a gente desenvolveu as melhores práticas e, poxa, hoje a TOTS tem mais de 40 mil empresas utilizando os IRPs e, poxa, já tem experiência o bastante que pode credenciar essa melhor prática para a tua empresa. Então, essa é a nossa recomendação. Bacana. Eu já ouvi muito empresário lutando contra a instalação de sistemas, e ouvindo o responsável pelo projeto meio que orientando assim, olha, a sua empresa é que está fazendo errado. O IRP tem toda uma tecnologia, já foi testado em um monte de empresas, é melhor você rever a sua forma de trabalhar do que ficar pedindo customização no IRP, né? Exatamente, a gente quer fugir da customização. De novo, a TOTS é uma empresa de software, a gente não é uma consultoria de serviço, ou seja, a gente quer entregar o quanto antes o projeto, com a maior qualidade possível, e quanto mais estándar for a implementação, melhor. O que acontece bastante é que, como no passado, né, Inácia, não se tinha tecnologia, e a tecnologia chamava ERP, o pessoal fazia o seguinte, eles marretavam o IRP com a customização para adaptar o processo do cliente. E hoje, com novas tecnologias, por exemplo, a gente tem uma plataforma que a gente deixa o IRP, o IRP é transacional, o IRP foi feito para fazer folha de pagamento, contas a pagar, faturar, ou seja, ele é transacional, o estratégico, aquela parte estratégica do processo, você joga para uma camada de TI mais leve, que não precisa estar no IRP, e o que acontecia era, poxa, essa parte estratégica eu também quero controlar, aí se transformava o IRP, isso não só TOTUS, qualquer outro IRP de mercado, em um Frankenstein, né, então se a gente conseguir deixar o motor, né, que é o transacional do IRP, do jeitinho que está, que ele vem de fábrica, melhor, e deixar uma camada de eventuais personalizações, né, tem que fazer sentido para a empresa, não para o departamento, né, para que a gente jogue isso para uma tecnologia mais leve, e funciona, funciona bem. Flávio, você citou há pouco a pandemia, eu quero desenvolver um pouco esse tópico para entender quais foram os impactos na sua atuação, já que você cuida de mercados internacionais, você teve alguma mudança diferenciada aí, teve que alterar a sua forma de vender, de fazer contatos, de fazer a entrega, além, claro, das restrições de home office, mas você sentiu o mercado apavorado no primeiro momento? Sim, teve um, foi um lockdown quando você olha ali para outros países que foram até mais rígidos que o Brasil, do dia para a noite a gente teve que colocar mais de 8 mil pessoas em home office, eu diria que para a TOTOS foi até rápida a adaptação por se tratar de uma empresa de inovação, a gente já está acostumado a se adaptar a outras ondas de mercado, mas a pandemia veio e a nossa preocupação maior era com a proximidade no cliente, a gente não perder a proximidade que a gente tem com os nossos clientes, então independente se as pessoas estavam em home office, a gente criou um método de cobrança dos executivos de vendas e os executivos de entrega estarem sempre em contato com o cliente para não perder o vínculo, tá? Esse foi um ponto super importante e por um lado Inácia, para a TOTOS a gente brinca que na crise a gente cresce porque teve muita empresa que tirou o projeto digital da gaveta e colocou no ar. Então, ou seja, teve muita empresa que teve que ir para o e-commerce, que fechou a loja física, teve muita empresa que adaptou centros de distribuição de forma diferente, então precisava de uma ferramenta de logística, né? Então, ou seja, a gente teve um crescimento muito bom de dois dígitos durante a pandemia. Agora, por outro lado, teve segmentos que sofreram demais, né? Com a pandemia. Então, por a gente estar atendendo mais de dez segmentos hoje no mercado, a coisa se equilibra, né? E aí a gente cresce. E para a gente encerrar esse top então da pandemia, qual é a percepção que você está tendo agora? Nós estamos aí pertinho do terceiro trimestre, quase encerrando aí o ano de 2021, que muitos esperavam que a pandemia já estivesse sob controle, mas infelizmente não chegamos nesse patamar. Você sente que as empresas já voltaram com a energia que tinham antes da pandemia nos negócios? Eu acho que está voltando, não voltaram 100%, eu estou muito otimista para 2022, eu acho que o mercado vai dar uma reagida boa. O que acontece? na primeira onda da pandemia eu acho que teve o pânico e todo mundo acabou sofrendo bastante aí para se adaptar ao COVID. Nessa segunda onda que veio agora em 2021, qual que é a minha visão? A minha visão é que o pessoal já aprendeu, ou seja, é álcool em gel, é home office, ou seja, eu acho que a pandemia ela veio até para otimizar algumas coisas, como o tempo, por exemplo. Hoje você consegue fazer reunião remota e todos os clientes aceitam essa reunião remota, você não precisa deslocar de Belo Horizonte, por exemplo, para fazer uma reunião em São Paulo e perder todo aquele tempo. Então eu acho que a gente ficou mais ágil nesse ponto. E a minha visão, a nossa visão de TOTUS é que com a população vacinada, a gente acaba tendo mais segurança para seguir em frente aí num modelo híbrido de trabalho. Eu acho que o home office veio para ficar, mas também o ser humano ter contato com pessoas é super importante. Então eu acredito que a gente vai viver esse 2022 num modelo híbrido e com uma economia crescente. Flávio, eu estou morrendo de saudade de apertar a mão de uma pessoa, você não está, não? Eu estou. Com certeza. Aqui na TOTUS a gente já voltou para o modelo híbrido de trabalho. O comercial, basicamente, já está visitando o cliente, claro, com todas as restrições e medidas protetoras que nós temos. e, ou seja, o ser humano precisa de contato, Inácio. Eu não tenho dúvida. Com certeza que precisa. Saudade de dar um abraço numa pessoa. O negócio está feio para o nosso lado, mas vai melhorar. Flávio, vamos então, para a gente poder ter um fechamento aqui no nosso podcast, eu quero entender um pouco mais sobre o DNA do Flávio Azevedo, o jeito de ser, de pensar e de tomar decisões. Você começou na TOTUS em 2013, como você disse, e pelo mercado de Minas Gerais. e você fez um trabalho tão bem feito aqui que criou um modelo de gestão que acabou sendo escolhido pela empresa para ser usada em outras praças da TOTUS. O que você fez que garantiu esse sucesso todo? Inácio, eu acredito muito num trabalho como líder que é de puxar as pessoas, de motivar as pessoas. e eu acho que o meu maior diferencial é montar time, ou seja, você trazer pessoas competentes para a cadeira certa e pessoas com brilhos nos olhos. Eu acho que esse que é o ponto maior. Claro que a gente tem aí as metodologias de gestão, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de entrega, que são super importantes, mas eu acho que o que faz a diferença é você ter um time com propósito. E quando você tem um time com propósito, você consegue delegar, você consegue confiar. E a gente criou uma cultura de gestão que é baseada num tripé. Esse tripé fala de confiança, trabalhar com confiança, trabalhar com transparência, sem me lindre, falar a verdade, sempre trazer à tona os pontos que estão pendentes ou não e trabalhar em equipe. Então, hoje, todo time que trabalha comigo tem como mantra confiança, transparência e equipe. E assim a gente vem desenvolvendo o nosso trabalho. Então, acho que isso reflete no final para todo mundo, porque a gente quer equipe unida, a gente quer que todo mundo ganhe, a gente quer que todo mundo tenha brilho nos olhos e que esteja super motivado para entregar um bom trabalho. Com certeza, esse é um dos papéis mais importantes da liderança, cuidar do seu time, o que não anda acontecendo com todo executivo, que já está muito atarefado e fica um bom alerta essa sua mensagem final, viu, Flávio? Ah, maravilha, maravilha. Eu tive um chefe que me dizia o seguinte, Inácio, Flávio, na vida você tem que se preocupar com duas coisas, você tem que fazer dois investimentos super importantes para você. Quais são? O primeiro é você comprar um colchão muito bom, porque você vai passar oito horas do seu dia dormindo nele. E o outro é você criar um excelente ambiente de trabalho, porque você vai passar as outras maiores horas da sua vida também no ambiente de trabalho. Então, eu aprendi, eu acho que a gente leva isso aqui como essência nossa aqui dentro da TOTS. Gostei, Flávio. Você se lembrou lá no começo da entrevista daquele chefe que te falou guarda o décimo terceiro para investir em você, não gasta à toa não, que foi um conselho importante na sua trajetória. E agora é essa aí de comprar um colchão e investir no clima organizacional ali do entorno do seu time. Muito bom, hein? Você tem boa memória pelo jeito? É, com certeza. As coisas ficam, né? Nossa, a gente aprende. E com certeza você deve estar ensinando nesse mesmo esquema aí de deixar boas lembranças e boas marcas na sua equipe pelas pessoas que já passaram pela sua liderança. Você tem consciência disso? Com certeza. Eu acho que a gente consegue formar líderes melhores quando a gente consegue replicar o nosso conhecimento. E aqui a gente tem a cabeça aberta, né? A gente não segura conhecimento para ninguém. pelo contrário, quanto mais compartilhar, mais você tem de volta. Então, lá no Vale do Silício, eles falam muito do giving back, né? Você dá e recebe de volta. Então, isso também é outro ponto que tem funcionado bastante. Maravilha. Então, eu espero ardentemente que o nosso podcast tenha deixado mensagens positivas, de entusiasmo, mas também de estratégia para a condução das decisões empresariais, das conquistas de mercado, para todos que nos acompanharam até aqui. E eu te agradeço demais pelo tempo, por você aí abrir as suas memórias e também as suas estratégias de atuação. Flávio Azevedo, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Nância. Obrigado ao Sindinfo pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E sendo mineiro, contem comigo sempre que o IPTU eu continuo pagando aqui. Tá bom? Como a gente disse antes, o IPTU e outras coisinhas mais você paga por aqui. Obrigada, Flávio. Obrigado, pessoal. Um forte abraço a todos. Obrigada. Bom, gente, finalizamos aqui então o nosso episódio de hoje. Eu quero agradecer a sua atenção e ficar torcendo aí para você continuar nos acompanhando em outros podcasts, porque a série é ampla e traz outros CEOs de empresas importantes que fazem o nosso mercado se movimentar. E você pode acompanhar todos os podcasts na sua plataforma de streaming preferida, e também pelo IGTV e canal oficial do CINDINFOR no YouTube. Claro, eu torço para você ter gostado do episódio de hoje que foi feito no capricho para você. E te lembro, claro, siga o CINDINFOR nas redes sociais e acompanhe de perto as novidades do motor da indústria digital. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.